Confira agora as vagas de emprego disponíveis em Nova Friburgo. Uma vaga para ajudante de cozinha, uma vaga para ajudante de pizzaiolo, uma vaga para assistente de logística, uma vaga para auxiliar de corte, uma vaga para babá, uma vaga para balanceador, uma vaga para confeiteiro, uma vaga para cortador, uma vaga para cozinheira e uma vaga para embalador.